O nosso partido, o PTB, tem experimentado um crescimento acima da média em comparação com todos os outros partidos do nosso Estado. E esse crescimento nós devemos a você, que tem acreditado nos nossos representantes, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais. E agora estamos chamando você para fazer parte desse nosso crescimento, sério e comprometido, com os olhos voltados para o futuro. Venha para o PTB! Em Goiás, PTB é trabalho.